E agora, Desafio de Titãs. O que é o Desafio de Titãs? É um evento de ciclismo. Quer os detalhes? Vamos conferir. Acontece no próximo domingo, dia 5, a segunda etapa do Desafio de Titãs, na Avenida Ulisses Marques. Os cinco primeiros colocados receberão premiação. Além disso, todos os ciclistas que completarem a prova serão agraciados com uma medalha de participação. A etapa deste domingo, XCO, terá entrada gratuita para o público e ainda banda ao vivo para animar a torcida. A terceira etapa já tem data marcada. Será a XCP, que acontecerá no dia 2 de junho, em José de Freitas. Fala, Herbert Henrique. Estou passando aqui para convidar vocês para a segunda etapa do Desafio de Titãs, que vai acontecer neste próximo domingo, no dia 5 de maio, a partir de 6h30 da manhã, na Avenida Ulisses Marques. Teremos duas modalidades, o circuito e o contra-relógio. Teremos atletas a partir dos 14 anos até os 80 anos de idade. Então, aguardo todos vocês. Terá muita emoção, muita velocidade. Vamos lá curtir essa frente. Está aí, imagens belíssimas. E é a bela edição também do nosso Marcírio Benício. Marcírio Benício fez essa baita edição no Cidade Verde Esporte. Obrigado. Obrigado.